Uau! Vitória arrasadora, R-Man! Você esperava que ia ser tão rápido assim? Pô, a estratégia era pôr pra baixo e fazer o serviço de casa, que é o jiu-jitsu que eu sei fazer. Mas eu acho que ele veio afoito, senti que ele deu uma cansada, deu mole no Gatagatama e acabou com uma das minhas posições, que eu sei fazer de melhor. Então, fui feliz nessa finalização, só tenho a agradecer a Deus. Quero agradecer esse povo de Lafayette todo, essa galera toda que me dá a força, tá? É isso aí.